Você é capaz de identificar um carro clássico apenas pelo formato dos faróis? Teste seu conhecimento. Teste seu conhecimento. Teste seu conhecimento. Adivinhou o que estes carros têm em comum? Eles utilizam a nova lâmpada automotiva Philips Crystal Vision Ultra. Como esses clássicos, o seu carro pode ficar com um visual assim, muito mais bonito e marcante. As lâmpadas Crystal Vision Ultra possuem o mesmo padrão das lâmpadas halógenas convencionais. Por isso, são instaladas sem necessidade de qualquer tipo de adaptação. Elas dão o chamado efeito xenon aos faróis, oferecendo um visual branco e brilhante de até 4.300 Kelvin, deixando o carro muito mais moderno e diferenciado, sem ofuscar os outros motoristas. Tudo isso com certificação em método e atendendo a regulamentação de trânsito. É você dirigindo com muito mais estilo. Nova lâmpada automotiva Philips Crystal Vision Ultra. A luz que transforma. Inovation and you. Philips.